Música Não gosto dele Prefiro ser patrimônio de mim mesmo É, o pessoal que abandona tudo Não é? Não, sou inteiro do estado, Parnarama Estranho é pouca coisa, né? Porque externo da humanidade, nada é muito estranho É porque eu sou sozinho, eu tenho que fazer tudo, eu mesmo Tenho que fazer um pagamento, comprar algo É, pegar uma peça de som, computador Melhorar Há muito o que fazer aqui O aspecto do prédio Fazer aqui em cima funcionar Por enquanto tá parado Eu quero montar um estúdio aqui em cima Daqui disso são lindas bandas, praticamente a maioria Eu já trabalhei com muitas delas Como rode, ajudantes de palco Cultura é o que a gente quer que perpetue O que a gente gosta Rock, eu não quero que acabe Então, tem um lugar de rock Sem precisar corretar de cultura, qualquer outra coisa Então se eu posso, qualquer um pode Isso eu digo humano, das pessoas Nada de, ah, porque o Flamengo me ajuda Não tem essa não Se tu não começar te ajudando Tá morto A Fonte foi fundada em 16... Não, 1796 Porque ela tinha um cara chamado Viana Que era dono terreno ali Onde é hoje a Fonte do Ribeirão E lá sempre foi água, né? Pra população E ele tava poluindo a água Era um péssimo começo, né? Aí o governador da época Falou com um delegado Noronha Pra forçar o cara a vender o terreno Aí eles montaram a fonte Não, não, aqui as lindas sempre existiram, né? E aqui em São Luísa são misturadas, né? Mas lá não tem lenda nenhuma Não, não, lá é só mesmo a passagem da água Foi feito pra isso Os canais, as fontes que jogam a água Procurar conhecer E respeitar, né? Manter a estrutura Porque aí isso é pouco que restou pra gente Não adianta reclamar Isso é pouco que tem Se a gente continuar dessa forma que tá indo Vamos perder tudo E depois reclamar que teve e não fez nada